Boa noite a todos os senhores, a todas as senhoras, a todos os jovens, as crianças, a toda essa comunidade de Juiz de Fora que me honra e me alegra com a sua presença aqui nesse auditório repleto. Eu sei que aqui não está presente só a comunidade universitária acadêmica, aqui estão presentes também cidadãos, cidadãs, estão presentes aqui membros de diferentes comunidades daqui, dessa importante cidade do nosso estado de Minas Gerais, honrando essa ocasião de estarmos aqui numa celebração tão bonita, tão rica de significado para nossas vidas. Foi aberta com a execução de uma música muito bonita que o Alberto Gizmonte teve a inspiração de compor em 1989, quando me acompanhava uma equipe de documentaristas registrando a vida de comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas na Amazônia. E essa canção, ela me fez lembrar das crianças correndo e brincando no zigarapé, pulando na água, porque ela tem essa alegria, essa canção tem esse frescor, essa beleza. E os nossos queridos que executaram essa partitura fizeram isso com uma fidelidade ao original que eu recomendo a vocês. Se puderem, ouçam o álbum Amazônia, do Egberto Gizmonte, que ele tem uma série de mais doze composições tão bonitas quanto essa. Eu fiquei muito honrado de ser amplamente homenageado nesse encontro com a lembrança da canção de Milton, do Egberto e essa composição nova que o Eduardo me entregou a partitura aqui na mão, que Estevam me entregou a partitura aqui na mão. E, olha, qualquer um de nós sabemos o quanto isso emociona. E eu só consigo manter alguma serenidade diante de tanta celebração, porque eu sei que eu não sou um sujeito no sentido singular da palavra. Eu sou um sujeito coletivo. Eu vivo para os outros. Eu não vivo só para mim. E eu acho que o fato de eu ter me dedicado, como foi dito na minha biografia, desde muito cedo, a olhar em torno de mim e reconhecer as realidades que me circundavam e pensar o que eu podia fazer para ajudar a melhorar essas realidades, eu me pus a fazer essa trajetória que resultou na biografia de alguém que é chamado de uma importante liderança indígena no nosso Brasil. Num país que tem uma história maravilhosa, tem uma história de diversidade cultural fantástica, mas que tem também uma contradição em si, que é a de ter uma visão extremamente colonizada sobre a nossa autoimagem. Nós nos constituímos de uma maneira muito rica, mas nós não refletimos todo o potencial e a riqueza que nós temos na base da nossa formação, que tem aqui povos do mundo inteiro. Vieram para cá os nossos irmãos da África, aos milhares. E só agora que Hollywood, que a literatura, está admitindo quantos milhões de humanos foram trasladados do continente africano para as Américas para dar nisso que nós somos, o continente americano, essa diversidade. Fiquei surpreso essa semana de ver o presidente Barack Obama nomear para a Suprema Corte dos Estados Unidos uma mulher indígena do povo navarro. Ora, isso é uma mudança de paradigma muito importante, porque historicamente os Estados Unidos massacrou a sua população indígena ao ponto de quase extinguir as populações indígenas. E se hoje o chefe de Estado, numa das maiores potências do mundo, nomeia uma mulher indígena pela sua capacidade, pela sua demonstrada competência para compor a corte dos Estados Unidos, é porque alguma coisa está mudando nos nossos paradigmas, nas nossas visões. Porque, historicamente, a visão colonial mantinha esses povos em condição subalterna, porque entendia que os simples fatos que têm origem nativa aqui nas Américas nos colocavam em alguma situação em condição subalterna. como fizeram também com os povos da África que vieram para cá, que demoramos muito a admitir que eles pudessem compor as nossas cortes, o nosso parlamento, o nosso congresso, e ainda resistimos muito à ideia de que algum deles venha governar o nosso país e que possa ser o chefe do executivo desse país. porque temos mentalidades subalternas, porque somos colonizados e ainda não somos capazes de fazer se erigir do nosso espírito, da nossa alma, aquele sentido profundo que o nosso hino diz. de fazer erigir, sair de dentro de nós, a expressão poética, bela que o nosso hino tem, que fala da nossa coragem, da nossa capacidade, da beleza desse lugar que nós vivemos. As canções que foram evocadas aqui, elas falam também de uma terra próspera, de uma terra maravilhosa e de um povo que precisa ser capaz de reconhecer que essa terra maravilhosa nos dá e fazer dessa maravilhosa convivência plural que nós temos aqui nesse continente uma sociedade mais igual entre si. Essa dificuldade das igualdades entre nós, ela não é só uma coisa daqui da América Latina, ela é do continente americano todo. Ela perpassa as nossas relações porque esse continente foi duramente conquistado e colonizado. E essa conquista e essa colonização foi feita à custa de relações de desigualdade entre os nativos daqui e os que vieram para cá para implantar um modelo colonial que deu nessa sociedade contraditória que nós somos. Porque se ela expressa diversidade e beleza, por outro lado, ela também conserva uma alta imagem de si mesma que não é a altura do que nós somos. Nós somos mais do que isso. Nós podemos ser mais cooperativos uns com os outros. Nós podemos ter mais reconhecimento das demandas e das necessidades daquela parte da nossa população que historicamente não pôde participar de todas, digamos assim, as oportunidades de constituir-se, de formar, de criar competências. Então, desde que eu iniciei aqui nessa universidade, apoiado pela boa vontade e pela coragem de alguns dos departamentos, dos diretores, especialmente dos reitores e das pró-reitorias que estavam no diálogo com essa proposta corajosa de realizar os encontros de saberes que reúne os mestres de conhecimento e de tradições diversas, estão aí os griô, estão as comunidades tradicionais, comunidades pobres e indígenas, trazendo para esse concerto, no âmbito da universidade, de temas que são relevantes para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa organização social, gente que fala da agroecologia, fala da arquitetura, fala da engenharia, fala da botânica, que pensa um jardim botânico, que pensa um espaço de convivência criativo e estimulante para as novas gerações, se verem de uma maneira mais de auto-reconhecimento mesmo de nós todos. Eu fico muito feliz e fico muito honrado com essa oportunidade de estar aqui recebendo esse título de professor honoris causa, mas eu acredito que nossas universidades devem considerar a possibilidade de radicalizar no entendimento de que existe um motório saber em diferentes segmentos da nossa comunidade, da nossa sociedade que não são apenas honoríficos. Cada um é o nosso conhecimento, e nós devemos observar, avaliar, trazer para o concerto da pesquisa, do fazer conhecer, do fazer saber, para que esses saberes não sejam só simbólicos, para que eles não sejam só referências simbólicas ou folclóricas, que a gente não insiste em chamar de conhecimento popular aquilo que cura, aquilo que prolonga a vida, aquilo que cria maneiras de relacionamento sociáveis, que diminui a violência, que diminui os atritos entre diferentes segmentos da nossa comunidade. Professor Darcy Ribeiro, entre no elenco de aspectos que os povos indígenas teriam contribuído para a formação do povo brasileiro, ele dizia um que eu prefiro ressaltar, ele dizia que os índios ensinaram para os portugueses, para os novos brasileiros que vieram para cá, uma coisa que era a engenharia social. Aí eu ficava pensando, o que o professor Darcy Ribeiro falou de engenharia social? Até que um dia eu tive a oportunidade de perguntar, eu e o Álvaro, Álvaro Fernandes Sampaio, que é tucano, da etnia tucano, do Alto Rio de Janeiro, no Amazonas, tivemos a honra, tivemos a alegria de conviver com o professor Darcy Ribeiro nos últimos 15, 20 anos da vida dele, e fizemos inclusive vários encontros com ele, discutindo temas que foram registrados em documentários. O professor Darcy Ribeiro dizia, o que o povo brasileiro aprendeu com os índios foi a conviver com a diferença sem comer uns aos outros. Eu falei, mas que coisa maravilhosa o professor Darcy. Ele falou, é porque olha bem os outros países, olha outros lugares do mundo, como que as pessoas são intolerantes e como que eles cortam reto com a diferença. Aqui, nós conseguimos criar um tipo de sociedade que, a despeito das diferenças e das injustiças graves, que ainda marca a nossa convivência, nós não matamos uns aos outros só pela razão de que o outro tem uma outra cor, ou porque o outro é negro ou porque é índio. A base dos nossos conflitos é quando nós disputamos as terras dos índios, as florestas dos índios, as águas onde os índios estão ainda limitando os seus habitats, e nós queremos disputar esses bens com eles. Mas nós não vamos lá matar os índios só porque eles são índios. Nós temos uma disputa que essa sociedade mercantilista, essa sociedade que faz o culto da mercadoria e do consumo, aquela que o sábio Yanomami chamado David Copenau, que tem um livro recém publicado dele chamado A Queda do Céu, ele diz, olha, os brancos, eles são enamorados da mercadoria, eles amam a mercadoria. É como se a mercadoria fosse uma namorada para eles. Se você mexer com a mercadoria, você está mexendo com a namorada deles. Aí eu fui buscar entender a ideia daquele sábio Yanomami, que fala rudimentos de português, mas que sabe muito sobre o seu povo, a sua história, e na língua Yanomami ele tem discursos brilhantes, ele diz o seguinte, porque a mercadoria não é gente, a mercadoria é coisa, mas tem uma sociedade que adora coisas, mas não adora gente. E os índios adoram gente, índios gostam de gente, índios não trocam gente por mercadoria. Então, talvez o que nós possamos ensinar para os nossos irmãos é que gente vale mais do que mercadoria. E eu fiquei muito convencido, com entusiasmo de dezenas e centenas de amigos meus nas redes sociais, acharam que esse título era realmente uma vitória coletiva, coletiva dos povos indígenas, das comunidades negras, dos quilombolas e de muitas outras comunidades que ainda são invisibilizadas pelos lugares onde vivem, pelos contextos em que vivem, mas que se veem reconhecidos nessa homenagem que eu estou aqui recebendo. Então isso me honra muito e eu espero que os encontros de mestres dos saberes tradicionais, e que as duas edições dos cursos que nós pudemos realizar aqui no campus dessa Universidade Federal de Juiz de Fora, dedicado a introduzir temas da história e cultura dos povos indígenas na sala de aula, onde nós recepcionamos dezenas de professores da nossa rede pública do estado, participando dos encontros presenciais e depois acompanhando ao longo do ano as aulas que resultaram numa produção interessante de material que vai ser proximamente publicado e vocês vão poder ter contato com novas visões sobre a história da colonização dessa região nossa do país, conta a história sobre os diferentes povos que viveram nessas nossas bacias hidrográficas, essas fronteiras entre o Rio de Janeiro e São Paulo, quais os povos que viveram até o final do século 19, começo do século 20 aqui, e aí talvez a gente vai ajudar a esclarecer um fato muito comum entre nós, que alguém dizia assim, ah, minha avó ou minha bisavó era índia, ou meu bisavó era índia. E a gente pergunta, de onde? Ele fala, não sei. Então, nós precisamos ser capaz de recuar na nossa genealogia e dizer ao menos de onde vieram os nossos avós, bisavós. Como diz aquela canção do nosso querido Gilberto Gil, o meu avô perguntou para o tataravô de onde é que veio, né? O meu pai perguntou para o meu avô de onde é que veio o tataravô. Isso pode parecer só uma expressão poética, mas isso é um profundo questionamento das nossas origens, de quem nós somos e o que é que nós queremos fazer nesse país que nós compartilhamos e chamamos de Brasil. Eu fiquei muito feliz de encontrar aqui nessa casa, que é o Museu de Arte Murilo Mendes, não é isso? Aquela frase que está destacada logo lá, assim que a gente acessa o primeiro andar aqui, eu não sou um sobrevivente no sentido, eu não sou um sobrevivente de mim mesmo, eu sou o meu contemporâneo. Então, eu gostaria de honrar o anfitrião dessa casa, dizendo que eu me reconheço também assim, como o meu contemporâneo. E como o contemporâneo de cada um de vocês. Eu queria ressaltar a presença do meu filhinho Nakatã, que já enjoou de me ouvir, que está sentado aqui. Oh, Nakatã. Nakatã, vem cá um pouquinho. Mu. Você não quer vir, não? Só um pouquinho aqui. Não? Porque daí eu vou ter pretexto para mostrar a Noá e o Krenbá. Noá e o Krenbá, fica, por favor, de pé. É uma pequena parte da minha família que pôde me acompanhar nessa celebração. Aqui é a Noá. Esse moço que vai vir lá. Aplausos. 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 Então, nós queremos ser assim, contemporâneos de vocês. A nossa família da aldeia. E podemos compartilhar o que nós podemos, do melhor que nós podemos, para a gente viver melhor no Brasil que nós temos. Muito obrigado. Aplausos. Obrigado.